Ô pessoal, beleza? Silvano do canal Silvano Motorista Buser, iniciando a visita ao evento Bus Brasil Fest, né? Olha só que Scania, Scania 113, isso aqui é raridade, conservado, viagem, viagem baixo, os primeiros coletivos, os primeiros turismos, né? Você é da VIP Bus? Esse carro é 1975, o carro seria Caio. Dá um 360 aqui, depois eu vou desligar e vou começar a filmar com o celular e a câmera normal. Vou pegar a parte de trás dos coletivos, dos ônibus, né? Os ônibus antigos. Uma boa parte dos 321, 364, 352, são os veículos que estão aqui hoje. Ó, já filmei um pouco da parte da frente, agora estou mostrando para vocês a parte de trás. Ó um Caio, esse Caio chamava-se Gabriela. Passei por esses carros aqui, hein? Gabrielinha, 321, 362, sou dessa época aí, tá? Eu vim da antiga CMTC, olha só que bonito, ó. Olha só, pessoal, isso aqui é um carro 321, olha só o motor. Conservado, né? Isso aqui é relíquia, né? Estou com um colega nosso aqui, meu amigo, qual que é o nome dele? Regis. Regis, é proprietário do carro aqui, ó, Gabrielinha. Ninguém conhece a sequência como Gabrielinha, né? Olha lá, passei por essa época aí, eu vim da CMTC, que estava na São José. Eu trabalhei na São José com um carro desse, rapaz. Esse é 1980? 1980, é. Ele rodou na empresa, segundo, eu sou o terceiro dono dele. Ele rodou na Brasil Luxo até 1986, aí foi vendido para Iaza, viação Sarri de Barretos. Barretos, tá bom? Aí eu comprei no antigo dono, o São Maurício Sarri. E é o terceiro dono dele, eu comprei ele faz seis anos. E agora eu estou... O plano, Zé, se Deus quiser pintar ele nas portas da empresa, mas vamos ver conforme acontece. Zé, obrigado, meu amigo. Imagina, é um prazer. Um 370 da perua, mais um 371. Um carro da Dante Ferraria, da Dante Alegretti ali, ó. Eu dei também, na casa da nossa. Alegretti. E aí E aí E aí E aí E aí Silvano, participando do evento aqui em Burst Press Brasil, com o botão da Burger. E aí pessoal, tudo bem? Como é que tá? Aí ó, mais uma máquina nossa aqui, olha que ônibus lindo. Mostra aí Silvano. Olha, pessoal, olha só esse carro. Esse carro aqui é um Invicto 1800 BD. Esse é Volvo, não sei se é 420 ou 450. Mas bem provável que seja 420. Olha só que bonito esse carro. É igual que eu trabalho, mesma marca, mesmo modelo. Quem conhece o 8000 da Grandino vai conhecer esse carro aqui, é igualzinho. Beleza? Chega aqui Vitória também? Fala alguma coisa pra nós aqui dentro. Oi gente, vamos viajar de buzzer, hein? Vem que é sucesso. E ó, segue o Silvano aí, o cara famoso, motorista buzzer, número 1, o cara é nota 10. Guto, obrigado. Tamo junto. Vitória, obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Beleza? Valeu. Hoje com o Luciano. Canal Luciano Urbanos. E Gessé. Gessé. Gessé é louco por ônibus. É isso aí, tamo aqui na Bus Brasil Fest. Foi um prazer enorme te conhecer. E tamo aí, seguindo aí. E o Luciano aí. E é sucesso esse cara aqui, ó. Os dois é humildade pura, hein? Tamo junto. Aliás, os três aqui, né? Beleza, galera. Beleza, pessoal? É nóis. Tamo junto aí, ó. Vamos participar aqui do evento aqui, né? Vale muito a pena, hein? Valeu. Hoje com o casal busólogo Gabriel. Gabriel de Barra Mansa. E Priscila de Barra Mansa também. E aí, o que vocês estão achando do evento? Um evento muito importante pra gente. É a nossa primeira participação. Encontramos amigos ilustres e incríveis pessoas aqui que nos receberam muito bem. O Silvano, nosso grande amigo. Nos conhecemos numa parada lá em Resende. Um imenso prazer revê-lo aqui. Tamo curtindo aqui esse passeio juntamente com ele. E você, Priscila? O que você acha? Maravilha! Primeira vez, né, que eu venho. Tô gostando muito. E, ó, acompanha a página lá, Casal Busólogo, no Instagram. Porque vai vir novidade lá, hein? Esse aqui, pessoal, foi o primeiro busólogo que eu conheci. Esse é o cara 10, esse aqui, ó. Foi um prazer mesmo, cara. Esse foi o primeiro cara que eu conheci. Eu não conheci nenhum busólogo. Eu conheci ele aqui. Aquele dia nós estávamos voltando de uma viagem que a gente tava fazendo. A gente parou pra fazer um registro do carro da JBL. E encontramos o Silvano gravando lá. Eu falei, não, a gente não pode perder essa oportunidade. Vamos fazer mais uma amizade. E tamo aí, graças a Deus, uma amizade da virtualidade que virou real. Virou real pra sempre. É isso aí. Esse é o G8 da Santa Maria. G8 da Transporte Santa Maria. É, esse aqui tá famoso. E isso aí, galera. Forte abraço. Pô, até que fica esse G8 da Santa Maria. Olha só, esse é o carro 1.100 da Santa Maria. Até que tinha que eu conheci esse carro, hein? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco desse veículo. Olha só que bonito, né? Eu já vi o da Águia Branca, mas esse aqui eu não tinha visto ainda. Esse carro aqui tá famoso, fazendo Belo Horizonte aí, ó. Estação de Belo Horizonte. Pessoal, tudo bem? Ô, rapaz, chega aí, pô. Tamo junto. Tudo bem? Tudo bem? Silvani do Donal Silvani Motorista Busa, pô. A gente pega, pô. É nóis. É nóis. Qual que é seu nome? Thaís. Thaís. Rafael. JP. JP. Obrigado, valeu. Tamo junto aí, hein? Muito bom, hein? Eu já gravei com o Gutão e com a Vitória. Vitória. Eu vim aqui, ó. Valeu, é nóis. É nóis. Motorista número 1. É nóis. Tá, Lu. Tá, pessoal. Voltando aqui, mostrando aqui o carro da Santa Maria. É nóis. 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 Hoje com o Júlio César e o seu filho Luiz Gabriel, segundo ele, seu filho acabou de se formar ontem, né? Foi em 9º ano, no primeiro ano, o primeiro ano, parabéns pra você, parabéns, 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 fala do seu Instagram também, Júlio Gagai, Rodonel 13 Rodonel 13, tá aqui na camiseta, ó lá, parabéns pelo seu filho aí, parabéns pela formatura, beleza? Valeu, obrigado, valeu, meu compadre, é nóis Pessoal, esse aqui é o G8 da Águia Branca, eu já fiz a filmagem do G8 da Santa Maria, agora eu tô começando a fazer um vídeo aqui da, do Águia Branca aqui Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, João? Como é que tá? Tudo bem, boa tarde, boa noite, você é o que é o da Águia Branca? Estamos aí, ô rapaz, eu sou o da Grandino, prazer Eu corri atrás desse carro na Marginal pra filmar ele lá, parei a Marginal, pô Parei a Marginal, agora eu peguei ele aqui, peguei o Santa Maria, agora eu tô filmando vocês aqui, pô Pode filmar lá dentro? Pode, pode fazer uma foto lá dentro? Pode, beleza, vou cortar aqui pra depois voltar a filmar É antiga, pensa o Miguel Depois virou VIP, hoje é Metrópole Essa empresa de coletivo aqui, ó Do outro lado nós temos a Pássaro Marrom Pássaro Marrom Hoje pertence ao Grupo Breda Ou o Grupo Ou o Grupo Piracicabana Faz parte, esse aqui, ó E esse aqui Esse aqui, pessoal É igual eu falei pra vocês aqui, ó Esses carros aqui, é antigo Penha São Miguel De Penha São Miguel virou VIP Bus E agora Passou a ser Metrópole Paulista Os coletivos Aqui é Itaflex, que é Itamaraty, ó Isso é do Grupo da Itamaraty Itaflex Olha lá Planalto Planalto, isso aqui é lá de Brasília A Mobi Fácil União Isso aqui são Os G7 da reunida Ou, aliás Um G7 E um Buscar Esse primeiro é Buscar Segundo, reunidas Tudo DD 1800 O G7 da Copinha Aqui a Copinha Final É ali Privatizou o Angabaú O Rapazal do YouTube Olha quem encontrei aqui Gustavo Interestadual Querer mandar um abraço aqui Pra galera que acompanha o canal do Silvano Vou dizer que eu também acompanho Os vídeos deles são maneiros Você que assiste aí Continua assistindo Se não tá inscrito ainda Se inscreve no canal do Silvano aí E dá aquela força, né? É sempre bom ter mais pessoas Que divulgam aí a profissão Fala coisa boa Mostra o lado bom da profissão A realidade, né? A realidade Não fica inventando coisa, né? Não fica inventando E mostra o profissionalismo O profissionalismo de cada um Profissional de mão cheia também Eu, igual as suas palavras Eu faço a minha a você Valeu, meu caro Obrigado E tamo junto aí Obrigado a vocês aí Renil do Lima Renil do Lima Só um motivo E você? O Douglas Só mais no campo 5720 5720 Pessoal, acompanha esse pessoal aí Passa o seu canal O seu Instagram de novo Douglas5720 É, Renil do Lima Vou mostrar pra você aqui Renil do Lima no Instagram No Facebook também Renil do Lima Comecei por esses carros aqui Comecei através do 364 321 364 Depois de sequência Veio o 370 Passei por todos esses carros Na CMTC Mostrar pra vocês aqui Esse aqui é um 364 Passei por tudo isso aqui Mostrar pra vocês a parte de dentro CMTC Companhia Municipal de Transporte Coletivo Foi aqui que tudo começou A minha parte como motorista Ele era defendido Na memória do transporte Aqui pessoal Que eu comecei Olha lá Em 87 Eu comecei aqui Comecei através desses carros Eu sou da Barra Funda Eu sou da Catumbi Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Giba O meu é 985465 Comecei na Catumbi em 87 Eu comecei na Barra Funda em 84 Hoje eu trabalho com um carro DD Trabalho com um Volvo Eu desisti Hoje eu trabalho com um Volvo 420 automatizado Aquele DD Dois andares lá Dois andares não é bom Eu saí do ramo Aposentou também né? Aposentou já? Aposentei Mas eu fui com outro ramo Eu mesmo na época quando saí do CM36 Já fui para outro ramo Seu Giba Valeu Obrigado a você O pessoal acaba de... Sem palavras Tá inteiro né? Conservado né? Beleza Papai Noel? Tudo bem? Boa tarde Você é de que empresa? Eu sou da empresa Transcap Onde que é? Zona Sul? Zona Sul Lá pro lado do Terminal Campo Limpo Terminal? Terminal Campo Limpo Eu conheço o programa Eu era da SP Trans Rodava tudo pra lá Valeu Valeu meu irmão Feliz Natal pra vocês Boa festa Obrigado Você também Olha pessoal Isso aqui são os veículos Os coletivos Que prestem serviço Para SP Trans São Paulo Essa parte aqui ó Isso são os veículos Que prestem serviço Para SP Trans Que eu estou falando pra vocês né? Ali tem um Que veio de Suzano Na realidade É da empresa Radial Ali ó E da Pranauta Que veio de Itacoa Empresa Radial também ali ó Junto com os coletivos de SP Isso aqui ó A maioria dos coletivos aqui São tudo carroceria Caio Caio A maioria é Vox Tem alguns Mercedes também Tipo isso aqui é Mercedes Mas a maioria aqui São Vox Ó Vox, Vox Mid Tudo Vox Esse aqui ó Os adesivos de Natal Um adesivo de Vado Prestem serviço para SP Trans SP Trans Pra quem não sabe pessoal É só a gerenciadora do transporte Em São Paulo SP Trans Não tem veículo SP Trans MTU Não tem veículo São todas Gerenciadoras São empresas particulares Terceiras que prestam serviço Que prestam serviço Ali tem um veículo 100% Zero de emissão Tem um veículo elétrico né Da Suzantua Deve ser de Mauá Ou Santo André Isso aqui é cooperativa da Zona Leste Cooperativa da Zona Leste Cooperativa da Zona Leste Olha lá Pessoal esse veículo ainda tá em teste ainda Vai lá Marco Polo Esse carro ainda tá em teste Tem um na Unicamp Em Campinas Eu gravei lá também Que é 100% elétrico Falou meu amigo Valeu Os carros também aqui São todos 100% elétricos também Minha filha Meu esposo Ué Minha filha Minha esposa Meu filho Que viagem é essa véi Eu falei Minha filha e meu esposo Caraca Ele corta as bagulhas aqui Caraca Vai Caraca Dona Rose né Oi Vai no hotelzinha Dona Rose E Guilherme Meu filhão Tamo junto aí O Abimael Da Cometa Lembrando Tempos mais pra trás Lá um pouquinho né Na época da CMTC Cometa Que usava o chapéuzinho né O Pala O Pala né Isso Tudo bem Abimael Fala aí meus amigos do canal Silvano 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 Motorista Um abração pra vocês aí Que Deus abençoe a todos aí Estamos aqui na BBF 2021 Tendo a honra de poder conhecer aqui o Silvano É nóis Pra todos vocês aí do canal do Silvano E já deixo pra vocês o meu convite Você que não conhece ainda Se inscreva lá no meu canal Abimael Rodoviário Deixa seu like Compartilha E tamo junto em parceria com o canal Silvano Tamo junto Beleza Se você ganhou mais um seguidor também E um inscrito no seu canal É nóis Tamo junto Silvano Abração Abraça a todos Isso aqui é um coletivo da empresa Miracatiba Ó Viação Miracatiba Identificação Tão, tão 2021 esse carro ó Caio Buscar Ou Induscar Apache Vip 1724 É a potência do motor dele ó Mais um motorzinho dianteiro Do Brasil Do Brasil Isso aqui é da Viação Osasco Isso aqui é fazenteiro municipal Também Viação Osasco Olha só o Gabriel aqui ó da Viação Osasco Rapaz Bonito hein Parece que fizeram uma pintura nova só pra vim pra cá Mas é brincadeira É que o carro é conservado mesmo Mais um coletivo da Viação Osasco Esse aqui faz Já é carro novo né Veículo novo Mais um piso baixo aqui ó Integração Buscar em Qualquer empresa Isso aqui é da Benfica Esse carro aqui pessoal É um carro É um piso baixo Mais outro da Benfica Veículo de treinamento Da Benfica Agora aqui um articulado Da Viação Osasco A dobra dele lá no meio ó Você vê que trafega em corredor Um articulado Essa aqui é uma carroceria Marco Polo Viale BRT Vou chegar pra vocês aqui ó Marco Polo Viale BRT Esse carro é dois mil e vinte e dois mil e vinte e um Aí em seguida aqui Os carros da Cometa Os DD quatro pato Da Cometa Olha lá Cometa O E-Mob Brasil O E-Mob né Também é Cometa também Esse aqui na realidade é da Catarinense Mas pertence ao Grupo Cometa O JC Pertence ao Grupo O E-Mob Esse é Scania Esse é o verdadeiro quatro pata É o quatro eixo que fala né Só que conhecido mais como quatro pata Pessoal Esse carro aqui é o carro da BID Brasil Olha lá Pessoal Só que esse aqui tá com um carroceria com mil A BID Brasil pessoal Se encontra lá em Campinas O motor desenvolvido em Campinas É chinês né É chinês mas só um desenvolvido em Campinas Esse motor aqui 100% elétrico Esse aqui é um carro elétrico Da São Paulo Transporte Na realidade antigamente era CMTC Agora tá na empresa ambiental Que a São Paulo Transporte é só gerenciadora né Mais um elétrico aqui ó Prefeitura de São Paulo Esse é da Higa Já é diferente esse aqui ó Já é outro motor Na realidade são vários motores né Concorrendo pra ver quem que vai ficar com o mercado né Esse aqui é o box de apoio da SP Trans Vou mostrar pra vocês aqui agora pessoal Um dos carros antigos Ah Esse carro é da BID Brasil esse motor tá Não esse pessoal é da BID Brasil esse motor tá Olha só aqui ó Esse é antigo hein Esse carro aqui pessoal é da antiga CMTC É o elétrico da antiga CMTC ó Esse aqui fica no museu da CMTC esse carro aqui ó Olha como que ele é antigo hein Olha só a para-brisa dele como que era Imaginou Imaginou Hoje Esses carros de hoje coliguindo com um carro desse aqui Isso aqui é tudo ferro olha lá Tudo chapa A diferença dos carros de hoje né Olha lá Encerrando aqui ó Encerrando aqui ó A participação na BUSFEST Brasil É em frente ao carro da empresa Trans Rolf Um veículo 100% elétrico Eu vou inverter aqui pra mostrar pra vocês Veículo 100% elétrico Piso baixo Carro Número do veículo 6897 É o número do veículo 100% elétrico Vou mostrar a descrição desse carro aqui ó Pra vocês Identificação 68-21 Trans Rolf Modelo 2020 Marco Polo Torino G7 Carro pessoal é da BID Brasil tá Esse carro pertence a Trans Rolf Que presta serviço A Prefeitura de São Paulo Através da Trans Rolf né E a gerenciadora desse veículo aqui Do transporte é São Paulo Transporte O SP Trans Beleza? Estou encerrando aqui Espero voltar o ano que vem Se Deus quiser Falou pessoal Até a próxima se Deus quiser Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.